E o amor machuca Beba mais, Tito, Trobone O que é que tu acha, Jal? O que é que tu acha, Jal? Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer só pensar em beijar Ela só quer só pensar em beijar Agora solteiro sim, vai, continua levada, vai, vai, vai Como é que vai ficar? É elétrico aqui? Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca Solteiro Eu tô maluquinho, eu tô maluquinho Tô vendo nada, joga a mão pra cima Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Tô só nós dois dentro do carro Com o vidro todo fechado Você só relando em mim, me deixando Tô dourizado Porra, faz o que eu faço pra nós dois fazer o sex Vou te levar pro baile e quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego E quando eu terminar eu pego Pego, pego, pego E quando eu terminar eu pego Vem meu bloco, vem, vem, vem Quando ela tomar dança ela fica louca Quando beba ela se solta Vai, toma, toma Toma, toma, sua gostosa Vai, toma Eu disse toma, sua gostosa Toma, toma, sua gostosa Vai, toma Toma, toma, toma Aí, meu bloco, joga a mão pra cima e faz assim, ó Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho Eu sou nós dois dentro do carro, com vidro todo fechado Você só relando em mim, me deixando doutorizado Foprel, pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro vale quando... Foprel, pego, pego, pego Quando eu terminar eu pego, pego Quando eu terminar eu pego, pego, pego Quando eu terminar eu pego, pego, pego Quando eu tomar dança ela fica louca Quando o bebe ela se solta, toma Eu disse toma, sua gostosa, vai, toma Olha aqui, toma, sua gostosa, vai, toma Tô, 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 toma, sua gostosa, vai, toma Toma, tô, toma, tô, toma Eu tô maluquei, eu tô maluquei Tô vendo nada, então joga a mão em cima Faz o sinalzinho Vai, faz o sinalzinho Cadê o gritinho? Ar-condicionado no 15, quem já sabe cantar aí? Esse bloco hoje a gente vai tocar de tudo Vamos cantar de tudo Agora essa daqui É especial pra você dançar agarradinho nesse bloco Pra você beijar na boca Tchau Obrigado por assistir.